Fala aí pessoal do Alambrado Alvinegro, o Corinthians empatou o derby 2x2 e o Roger Guedes alfinetou mais uma vez o Vitor Pereira e na minha opinião fez certo. Eu acho que o time hoje do Corinthians é um pouco mais organizado, não que seja muito organizado em relação ao time do Vitor Pereira, mas é mais organizado sim do que aquele Corinthians do ano passado. O que eu acho é que o Corinthians não tem uma jogada ensaiada, não tem um estilo de jogo definido, bem definido desde a chegada do Thiago Nunes. Eu acho que o Thiago Nunes atrapalhou muito o Corinthians, cara. O Thiago Nunes conseguiu destruir, inclusive o que era bom, uma marca do Corinthians que foi construída que foi um sistema defensivo sólido. E o que você acha? Você acha que o Corinthians hoje está jogando bem? Você acha que o Corinthians não joga tão bem, não tem esse esquema totalmente definido desde 2020 realmente com a chegada do Thiago Nunes? Em 2019 ainda, pelo menos no primeiro semestre, o Corinthians foi campeão paulista com o Fábio Carini.